Como nós anunciamos, está aqui conosco no nosso programa de hoje, Ana Paula Guimarães. Bem-vinda! Nossa, era um sonho que eu tinha de estar aqui nessa rádio. Mas um sonho assim tão simples. Simples nada, pra quem te escuta todos os dias à tarde, do som do meu carro, levando as crianças, trazendo as crianças da escola. É uma alegria, Ronaldo, estar aqui com você. Um abraço a toda a equipe aqui de Brasília e um beijo carinhoso pros ouvintes, né, da Rede Canção Nova de Rádio. Paulinho, eu tenho certeza que quem te viu aqui nesta quinta-feia ficou muito feliz de te conhecer de perto, de poder também desfrutar um pouquinho das experiências que você conta, das experiências de vida, das experiências de missão do livro. E nós hoje, então, queremos conversar com você muita coisa também sobre esse livro aqui no nosso programa. A História da TV Canção Nova, contada por Ana Paula Guimarães, que é missionária, jornalista, apresentadora, mãe, esposa e gente linda, como diz o padre Rosa Araújo, nosso amigo. Ronaldo, ele é o meu irmão, sabe, gente? Muito querido, a gente tem uma amizade de longa data, né? Então vocês vão dando desconto aí. Mas foi assim, surgiu mesmo como surge o novo, uma inspiração mesmo de Deus, que me incomodava. Eu sempre tinha vontade, a gente conversava nos bastidores, entre nós, na TV, onde a gente trabalhava, que a gente precisava contar pro pessoal o que nós vivemos nos bastidores, aquilo que a gente não consegue mostrar. Não dá tempo, né? E a gente vive muita coisa divertida. Então a gente fala assim, ó, alguém um dia vai ter que escrever as histórias que a gente vive rindo aqui na cozinha, na hora do café. E aí, foi o aniversário dos 25 anos, estava chegando, eu fiz uma reunião com os amigos lá, e aí um animou o outro. Aí a Cristina falou, ó, Paula, eu falei pra ela, vou escrever um livro. Ah, eu te ajudo. Ah, então se você me ajuda, eu escrevo. Aí o outro falou, ó, eu ajudo, eu ajudo. Olha, no final, escrevi o livro. O mais difícil não foi escrever, Ronaldo, o mais difícil foi separar de 17.800 fotos que nós tínhamos. Primeiro que eu pensava que nós não íamos conseguir reunir fotos. E você quis colocar bastante fotos. Isso, é um livro que tem fotos, né? Que conta a história mesmo em fotos. E quando eu fui juntando as fotos, eu pensei, nós não vamos ter fotos suficientes. Aí depois tinha 17.800 fotos. Imagina, não ia caber nunca num livro 17.000. Aí de 17, eu abaixei pra 600. E de 600, eu tive que colocar 400. Então, foi o mais difícil, um parto, gente, escolher 400 fotos que marcam a história da Canção Nova. E quando eu fui escrever sobre a TV, eu percebi que a TV era um detalhe da grande obra Canção Nova. Também escolhi alguns dos membros mais antigos que chegaram junto com o Padre Jonas, iniciaram a Canção Nova. Alguns que chegaram um pouquinho depois, mas que já estão há mais tempo, que pudessem contar pra nós. Aí nós gravamos também, em alta definição, né? Com as câmeras que nós temos em Cachora Paulista. E isso também virou um documentário. Então, de um livro, nós temos o documentário também, os bastidores de uma história de fé e coragem. É o documentário. TV Canção Nova, a vida por trás das câmeras. O que será que tem por trás das câmeras, né, Renan? Você tem ali um arquivo vivo, portanto, da nossa história, não é? É. E que vai sempre nos recordar os milagres que a gente viu, as conquistas. E eu vou tomar suas palavras agora. Você diz que esse livro apresenta histórias de coragem e de fé. De fé. O que tem coragem e fé nesse livro? A começar do Monsenhor. Ele é um homem de fé e de coragem, né? Ele que nos entusiasma. Eu livro dizendo assim, que nós seguimos o Monsenhor Jonas, porque ele segue Jesus. Eu fui entrevistá-lo. É um dos momentos mais emocionantes da história desse livro. Foi estar com ele. Uma hora, 19 minutos e 39 segundos. De muita história de fé e coragem. Eu perguntei pra ele, padre, o senhor teve medo? E ele me respondeu, tive filha. Mas algo mais forte que eu me impulsionava a seguir o desejo de Deus. Ele me pedia um passo. Ele me pedia um sim do dia. E eu fui. E quando eu tinha um pouco mais de medo, se juntavam amigos jovens, que também me animavam. E eu perguntei, você imaginava que a Canção Nova se tornaria tudo isso, né? Chegaria onde ela chegou? E ele disse, imagina, né? Eu não imaginava. Eu só tenho uma expectativa de que ela ainda vai ficar muito maior. Porque é urgente a evangelização. Ainda existem muitas pessoas que precisam conhecer Jesus. Então foi lindo, foi lindo perceber essa história de fé e coragem. É muito história linda. Por exemplo, recordar que uma senhora me procurou, contando pra mim lá no Deus Proverá, quando eu apresentava o Deus Proverá. Falou assim, olha minha filha, hoje eu tenho a minha casa restaurada. Mas eu tinha muito desejo de conhecer a Canção Nova. Meu esposo vivia o alcoolismo. E eu passei pela Dutra, a rodovia Presidente Dutra, que passa por Cachoeira Paulista. Quando eu vi a placa de Cachoeira Paulista, eu me lembrei da Canção Nova e disse, meu esposo, pelo amor de Deus, me deixou em um minuto na Canção Nova. E ele disse, imagina, você não vai parar, eu não vou parar, é nunca. E ela falou, não, um minuto. Não peço mais que um minuto. É só a questão de tirar os pés do carro, pôr o pé naquele lugar sagrado, e eu prometo pra você que eu não demoro. Ronaldo, aquela mulher disse que o marido falou, tá bom, então vamos. Tô ficando arrepiada. Tipo, pra ficar livre dela, porque eu já tava falando muito, eu te levo. Então ela disse, ela contou, Felipe, é o seguinte, ele me levou na emida da mãe rainha, e quando ele estacionou o carro, eu fiz exatamente o que eu tinha dito. Eu tirei os pés, o sandálio dos meus pés, e pus os pés no chão da Canção Nova. E a minha oração foi a seguinte, eu sei que a minha prece é instantânea, rápida, mas eu sei que o senhor pode realizar um milagre na minha casa, nem nesse momento. E obrigado por estar aqui nesse lugar. E pôs a sandália e voltou porque o marido já ficava, ó, já deu seu tempo. Olhava no relógio, ó, um minuto, já deu seu tempo. E ela voltou e foi embora pro Rio de Janeiro, onde ela tava indo, e naquele dia ela tava me contando. Ela recebeu a graça do milagre do marido sair do alcoolismo, de ter a sua casa renovada, e ela estava com a família ali pra agradecer. Ronaldo, esse é um dos milhares de testemunhos que nós recebemos todos os dias, de famílias restauradas, de jovens que saem das drogas, de pessoas que queriam tirar a sua vida, mas que acompanhando a Canção Nova conseguiram retomar a sua história. Então, é dizer que a Canção Nova é um sonho de Deus, e pra mim ela é um pretexto dele pra gente chegar mais próximo dele. As histórias de fé que a gente conta todos os dias, Paulo, na TV, no rádio, inspiram outras pessoas a viverem também suas experiências e suas histórias de fé. Isso, nesses anos todos. Aqui você já nos deu uma demonstração disso. Você também diz assim, como um padre do interior, sem dinheiro, com alguns jovens, chegaria a ter uma televisão, hoje sintonizada em todas as cidades do Brasil e em todos os continentes pelos satélites internacionais. Como é que um padre do interior, Ronaldo, sem saúde, sem dinheiro, só tinha de fé... Sem nome, sem fama, sem nada. É, sem nada. Ele conseguiria ter uma das maiores emissoras do país hoje, se não fosse por fé e coragem, se não fosse um desígnio de Deus. A Canção Nova é uma obra de Deus. Paula, eu estou habituado aí, nas transmissões internacionais da Canção Nova, o respeito adquirido pela Canção Nova... Com muitos anos de trabalho... É impressionante. Hoje, as autoridades da igreja, em qualquer parte do mundo que você chega, conhecem o nome Canção Nova. É verdade. Isto, de fato, é admirável. É, então. No livro eu também coloquei várias autoridades. Então, são mais de 300 direitos autorais que eu tive que pegar com todo mundo, que você também me deu. Pessoas que fazem parte, são apresentadores da Canção Nova, os padres, e até mesmo lá do Pontifício Conselho para os Leigos, em Roma, eu também peguei mensagens. Então, tem frases de pessoas que assinam embaixo, dizendo, eu acredito na Canção Nova, não é a Canção Nova falando da Canção Nova. São pessoas da igreja, autoridades médicos, engenheiros, advogados que trabalham conosco, que dizem, o que é a Canção Nova para você? Então, esse livro realmente é um legado para as novas gerações. Uma das perguntas que eu fiz questão de perguntar aos meus entrevistados, né, é um livro jornalístico, né, eu perguntei assim a eles. Se você pudesse dizer às futuras gerações que assumirão a Canção Nova no nosso lugar, o que você diria? Então, o Padre Jonas disse para essa futura geração, e eu escrevi, eu transcrevi tudo o que disseram, para não perder o foco. Uma das coisas mais lindas é que a Canção Nova, desde o seu início, ela não perdeu o seu ideal, a sua missão, ela não perdeu de vista a sua missão. E a nossa missão é evangelizar, a nossa missão é salvar vidas. E todos que trabalham conosco sabem disso, e sabem que a Canção Nova realiza isso, especialmente os sócios da Canção Nova. Então, tem uma mensagem no livro somente para os telespectadores da Canção Nova, os ouvintes e os sócios. O Padre Jonas escrevendo para eles. E tem para as futuras gerações. O fundador dizendo, olha, não estou mais aqui, mas gostaria que agora você, que cuida da Canção Nova, fizesse isso. Mas vai ter que ler o livro, viu, Ronaldo? Quando uma pessoa, quando a pessoa termina de ler esse livro, Paula, como é que você imagina que ela fica? Ou até com os testemunhos que você já ouviu? Sim. Como é que a pessoa se sente depois que termina de ler esse livro? Eu tenho recebido do Brasil inteiro, graças a Deus, fotos, porque eu tenho pedido, manda nas redes sociais, você em um livro, né? Conta para mim como é que está sendo. Eles ficam apaixonados pela Canção Nova. Acontece o encantamento como aconteceu comigo quando fui conhecer a Canção Nova há 20 anos atrás. Esse livro também é em comemoração aos 20 anos de Canção Nova. Eu entrei como voluntária na Canção Nova, com meus 18 anos, já vão adivinhar a minha idade. Eu vou adiantar para vocês, eu tenho 39, chegando às 40. Mas eu cheguei menina na Canção Nova, como voluntária. E eu vi essa menina chegar na Canção Nova. Veio, cabelar, cabelão rolado, hoje cabelo liso. Antes era mais morena, agora mulher não envelhece, mulher enlouhece, né? Então agora estou mais loira. Mas eu cheguei menina, Ronaldo. Cheguei me encantando com a Canção Nova e me encantando com a vida comunitária, como aqueles jovens estavam entregando a vida para fazer o bem para outras pessoas. Eu falei para o meu pai quando eu cheguei em casa. Pai, eu preciso fazer algo com aquele povo, para ajudar aquele pessoal. O senhor me ajuda a ser voluntária da Canção Nova? Aí pai ama filha, né? Com muita dor no coração, deixou eu ir. E ele pagava minhas passagens de ônibus, que é uma cidade próxima, né? Você morava ali a 20 quilômetros? 20 quilômetros. Desculpe, 20 minutos? 20 minutos da Canção Nova. É uma cidade, terra do Frei Galvão. É perto, eu já apareci, muito pertinho da Canção Nova. Mas interessante, eu demorei 18 anos para conhecer Cachoeira Paulista. Realmente eu fui lá porque minha mãe disse assim, o dia que você, porque ela ficava ligada na rádio, primeiro minha avó ligava a rádio. Aí depois minha avó faleceu, minha mãe com saudade da minha avó, deixou a rádio ligada. Aí eu dizia, mãe, desliga essa rádio, porque essa rádio só fala de Deus. Aí eu falava assim, ó, no dia que você foi lá na Canção Nova. Não é que Deus é ruim, mãe, mas é demais. É demais, não, mas eu naquela época não queria, é muito Deus, entendeu? 24 horas falando de Deus. Aí com 18 anos, eu falei, mãe, pelo amor de Deus, muda um pouquinho, não. Eu vou deixar a rádio ligada para abençoar o meu lar, a minha mãe. E ela continua assim, viu? Mesmo com a energia alta, ela continua abençoando o lar dela. E ela falava assim para mim, no dia que eu te levar na Canção Nova, nunca mais você vai ter o desejo de sair de lá. Foi uma profecia na minha vida, Ronaldo, e essa é a verdade. Eu não consigo, não consigo sair da Canção Nova. Eu entro todos os dias, é uma coisa que eu pedi para Deus quando eu entrei também, que sempre voltasse ao meu coração o sentimento de amor pela obra Canção Nova. Às vezes que eu entro ali na Chácara Santa Cruz, e eu sinto esse amor, entendeu? Você sabe que nós temos algo em comum, Paula, especialmente nós que pisamos aquele primeiro chão de terra. É. A gente não esquece aquele primeiro chão de terra e sempre volta aquela emoção de quando nós chegamos ali. Isso. Eu sou com as mesmas coisas que você. Quando eu estou com uma dificuldade muito grande, assim, interior, Ronaldo, eu olho a Canção Nova, sabe? As obras da Canção Nova. Esse dia eu estava falando na TV isso. Eu vou lá no centro de evangelização, eu olho e lembro do buraco que era, que era um buraco mesmo. E o Padre Janos andava ali e dizia, aqui vai ser um estádio. Um olhava para o outro e falava assim, aquele, né, está sonhando, está sonhando alto, né? E hoje, o maior vão livre da América Latina, que cabe mais de 100 mil pessoas lá dentro. Lindo lá. Então, quando eu tenho uma aprovação muito grande, eu olho para lá e digo, o Monsenhor conseguiu. Com o sonho dele, com a ajuda do povo de Deus, um milagre sem dinheiro, né? Com a ajuda de doações espontâneas, construir em oito meses o maior vão livre da América Latina coberto. E quando o sonho, quando a dificuldade é um pouquinho maior, eu olho para o santuário agora. Porque ele tem 30 metros, a gente não terminou ele ainda, Ronaldo. Ainda falta janela e falta porta. Nesse mês de julho estão as crianças, todas agasalhadas com touca, para ir na missa. Mas eu olho aquilo e Deus fala ao meu coração, filha, não tenha medo. Deus deu passo que eu venho atrás colocando o chão. E é assim que eu me sinto em todos os momentos da minha vida, vendo a Canção Nova. E o sócio da família Canção Nova, eu tenho certeza, quem ajuda, sente essa mesma emoção. De ser um evangelizador, nós estamos trabalhando por algo que vale a pena, né? Fazendo bem, nesse momento tão difícil do nosso país, da nossa sociedade, nós temos filhos. A preocupação de mãe, de pai, né? Como será o futuro dos nossos filhos, né? Obrigado, senhor. É uma oportunidade, é um privilégio poder investir a vida na missão de evangelizar. Aí, a gente vai continuar daqui a pouquinho, escutar o restante deste bate-papo com a Ana Paula Guimarães. Hoje, nesse dia especial, gente, é o último dia da campanha. Escutar essas histórias que a Paula está nos contando, são edificantes. Vamos na sequência do bate-papo com a Paula Guimarães. Olha, ouvir você contar do livro, das histórias que estão no livro, isso faz com que cada um de nós, e as pessoas, e os sócios, também se apaixonem sempre pela Canção Nova. É. E contar as nossas histórias com Deus, isso faz com que as pessoas se apaixonem pela Canção Nova. E é isso que provoca também nas pessoas, os gestos. De onde a gente chega, meu Deus, é sempre um envelopinho com dinheiro. Ah, isso me encanta, Ronaldo. Não, isso me encanta, isso me constrange, Paula. Isso me obriga a ser de Deus. É impressionante. Quando você me entrega um envelopinho com dinheiro, você está me obrigando a ser de Deus. Eu tenho recebido muito, porque as pessoas gostam de receber o alôzinho no Sorrindo para a Vida, né? E eu tenho recebido muito... E eu estou com o envelope para te entregar. Ah lá. E eu vou com a maior alegria. Para mim, Ronaldo, os testemunhos são combustível. É o combustível da nossa evangelização. Eu não consigo continuar na Canção Nova sem ouvir os testemunhos, porque é o que me faz permanecer hoje. É ver os frutos, é ouvir as pessoas que estão sendo tocadas pelo trabalho da Canção Nova, que estão recebendo Jesus. Todos os dias nós recebemos milhares de testemunhos, graças a Deus. Eu consigo ler todos à noite, pelo menos pelas minhas redes sociais. Quando não dá tempo no dia, no outro dia eu leio, eu curto, eu compartilho, porque é o combustível que me leva para frente, que me coloca diante da minha missão e me diz, diz para mim mesmo, vale a pena, está valendo a pena. São famílias que estão sendo restauradas, são pessoas que estão no leito do hospital e só tem a Canção Nova como companhia. E encontra Deus aqui pelas nossas palavras, pela palavra que nós anunciamos, que é a palavra de Deus. Sorrindo para a vida é isso, porque tanto do Sorrindo para a Vida. É a palavra de Deus diária, meditada e partilhada entre nós. Quem está em casa, partilha o que está vivendo. Eu recebo muita foto do estudo da palavra, o pessoal fazendo o estudo da palavra, o nada, coisa mais belezinha do mundo. E vendo vidas sendo transformadas. E hoje é o nosso programa mais comentado. É o nosso programa que as pessoas mais dizem que fala com eles. O Sorrindo para a Vida hoje é uma potência na vida das pessoas, não é, Paula? Foi, o Monsenhor Jonas, ele nos chamou no último ano passado e reformulou o programa, na verdade pedindo para nós voltarmos à origem do programa. Porque quem criou o programa foi ele, a Luzinho Eto. E ele pediu para nós, eu não quero pregação no Sorrindo para a Vida. Eu quero partilha da palavra e quero que vocês falem do que Deus realiza na Canção Nova. Porque o que Deus realiza na Canção Nova é o que Deus realiza na vida das pessoas. Olha que interessante. Partilha da palavra e mostrar o que Deus faz na Canção Nova. Então é o tempo todo isso. Os 20 primeiros minutos nós contamos o que Deus está fazendo na Canção Nova. Chegam os testemunhos, a gente vai contando, a gente vai falando do projeto da Em Almas. Depois mais uns 25 minutos é a meditação com o pregador. Esses dias foi o Padre Fabrício, o Márcio Mendes é o que vai mais. É o titular. É o titular. Mas ele também precisa viajar, tem a missão, tem a família, tem o programa. Surgem os testemunhos, né? Não tem o programa Papo Aberto que a gente tem que gravar em São Paulo. Então vem o Padre Adriano Zandoná, vem o Padre Fabrício, o Padre Wagner Ferreira. Olha, tem sido uma bênção. Então os pregadores meditam a palavra, mas partilham e jogam a bola para a gente. Para a apresentadora, que tem a missão de animar a Irenca. Às vezes, vocês estão sorrindo para a vida ou vocês estão dormindo para a vida, né? Porque de manhã, tem dia que a gente está dormindo para a vida. Sorrir é o que menos a gente quer. Mas ali, durante o programa, a gente vai vendo que a palavra de Deus vai nos fazendo sorrimento de Deus. Ouve as direções de Deus. Tem sido uma bênção. Deixa eu dar um testemunho para você. Eu hoje falaria, de fato, no programa de algo que aconteceu conosco. Na quarta-feira à noite, nós recebemos um bispo, dos nossos bispos aqui de Brasília. Paula, que a gente sempre procura estar perto dos nossos bispos. E convidá-los para vir celebrar conosco. E esse de confraternização com eles. Então veio um dos nossos bispos. E a gente costuma sempre, quando vem bispo celebrar, ou um padre de fora celebrar, a gente dar a espótula. Isso é algo habitual na igreja. É algo... é da vida da igreja. Ou seja, você trouxe um pregador, dá uma espótula. E a gente, então, preparou a espótula para dar para o bispo. Colocou no envelopinho. Então, quando ele estava saindo, eu estava saindo com ele e entreguei a espótula. Quando eu fui entregar, ele disse, não, 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 meu filho. Imagina, a gente faz questão que o senhor receba. Não, 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 não. E eu fui colocando debaixo dos paramentos dele. Ele, não, 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 pelo amor de Deus. Eu falei, não, a gente faz questão que o senhor receba. E ele disse assim, tá bom, eu recebo. Agora eu te dou de volta. É para o projeto da EMI. Que coisa mais linda! É a minha contribuição para o projeto da EMI. Ai, que lindo, olha só. A gente se encanta. Eu nunca vi, nesses 20 anos que eu estou do lado do Padre Jonas, ele desobedecer a igreja. Até mesmo se ele olha que é para o bem da Canção Nova. Mas se a igreja não aprovou, ele abaixa a cabeça. Sempre foi assim. E ele obedece, que seja quem for. E nos ensina sempre que nós estamos a serviço da igreja. A Canção Nova está a serviço da igreja. E esses anos todos, de serviço à igreja, comprova, os frutos da Canção Nova comprovaram a identidade dela. Que ela é uma obra de Deus. E hoje, todos, todos, onde a gente vai, sacerdotes entendem que os sócios da Canção Nova não roubam um dízimo da sua paróquia. Pelo contrário, a gente fez uma pesquisa com os nossos sócios. 97% dos nossos sócios, 98%, são dizimistas, todos dizimistas, e participam e ajudam em uma outra obra, em uma outra instituição social. Então, o sócio da Canção Nova é sócio para valer, é sócio de paróquia, é sócio de dízimo e é sócio da Canção Nova. Entendeu? E Deus é sócio dele. Deus deixa voltar na vida dele. Que belezinha esse povo. Deus se torna sócio desses também. E aí o parco vira sócio. Ontem mesmo eu recebi uma sacola de doação de um grupo de oração, aonde o sacerdote que mandou. E é isso que me faz amar cada vez mais a igreja, e divulgar a igreja, porque a nossa igreja é linda. Eu gosto muito de falar, ajude o seu parco, não somente com o dízimo, mas contando para ele, tem uma vassoura aí, tem um paninho, porque se a gente vai na missa, né, Ronaldo, eu sou assim, se eu sento na igreja e vejo uma teia de aranha e me dá uma raiva, mas não é a raiva do padre, é a raiva de mim, porque que eu não fui lá pegar o pano e fui limpar. Então, a gente não pode reclamar do lugar onde a gente participa, se a gente não ajuda, né, então não pode dizer nem que participa. Então, se você está aí ouvindo a rádio, vamos ser igreja para valer. Ajudar no canto, eu não cantava, direito, mas não tinha ninguém para cantar, cantava. Para terminar aqui, estou vendo que você agora está se preparando para lançar um canal de vídeo chamado Em Família, e que tenho certeza que chega numa hora, porque é um dos maiores desafios desse nosso tempo atual, é a família. E nós, sobretudo, defendermos a família e mostrarmos o que é ser família de verdade. Qual é a sua proposta com esse canal de vídeo que você vai estrear agora em setembro? Em agosto, eu já comecei a colocar os vídeos, 3 de agosto o primeiro vídeo, mas toda semana tem novos vídeos. Já entrevistei o padre Fábio de Mello, o padre Adriano Zandona, o padre Fabrício, o Dunga, o Márcio Mendes, várias pessoas que são autoridades da Igreja Católica, mas também pessoas do anonimato, mas que têm família. E que têm histórias boas. E que têm histórias lindas para contar. Ronaldo, Deus me incomodou. Aliás, ele nos incomoda, né? Quando a gente se coloca a serviço. E era algo que ele me incomodava. Você precisa fazer alguma coisa pelas famílias. Porque a gente vai vendo de tudo, né? E a gente recebe muito pedido de oração. E a maioria dos pedidos de oração que nos chegam é para a família. É em relação à família. Quem não tem filho com irmão, com nora, com sogra. E eu senti assim, gente, nós precisamos com o Brasil esses desafios que nós já enfrentamos e que já conseguimos muitos vencer. Então, são temas assim. Meu filho está nas drogas. O que eu faço? Me separei. E agora? Então, são temas direcionados à família. E cada um vai contando a experiência. Esses dias eu conversei com o Gilberto, da obra de Maria. Foi muito divertido. E um é mais divertido que o outro. Padre Fabrício. Descobri cada coisa da infância dele. Porque daí a gente pergunta também um pouquinho como foi a infância da pessoa. Como foi viver em família. E quais os desafios que hoje a gente... As famílias mais enfrentam. E a gente debate. Educação dos filhos. Então, é assunto para todos nós. Que nos interessa, né? Então, é isso. O canal de vídeo. Acessa o meu blog. blog.cancionnova.com barra Paula Guimarães. Lá tem um link para os vídeos. Ou então, você assina no YouTube mesmo o meu canal de vídeos Paula Guimarães. Que lá você vai ter acesso toda semana. E já tem um arquivo de programas direcionados para a família. Vamos fazer algo pela família. Este link já está disponível ou ainda não? A partir de 3 de agosto. A partir de 3 de agosto. Ok. Então, está bem. Refazendo aqui a informação. Tá bom. Olha, quanta coisa linda a gente pode conversar aqui. E obrigado por você vir à Brasília. Estar conosco. E também estar conosco aqui no Tarde Especial. Partilhando tudo isso com o nosso povo. Das nossas tardes da Canção Nova. Obrigada. Ah, eu que agradeço. Esse povo de Brasília é tão carinhoso. Foi tão bom abraçar cada um. Receber o carinho de cada um. E agradecer, Ronaldo. Todos vocês aqui da comunidade. Para dar parabéns para o trabalho imenso que vocês realizam. A fidelidade diária. Que só Deus vê o que vocês passam. Mas que vocês permanecem fiéis. Isso me dá ânimo também. Eu volto para a Cachoeira Paulista com ânimo. E abraçar também os sócios da Canção Nova. Os amigos da Canção Nova. Os da comunidade, segundo ela. E ver o amor pela evangelização nos faz ir para frente e motivar. Então, obrigado a cada abraço. A cada doação. E vamos fechar o 100% todo mês agora. Hoje, Paulo. Último dia da campanha. Último dia da campanha. Pelo amor de Deus. Não tem mais o que fazer, né? E nós nunca estivemos tão perto esse ano do 100%. Então, nós precisamos contar com você. O que você puder fazer. Tem gente que pode fazer uma transferência online. O Ronaldo. Entrando no site clube.cancionova.com. Eu repito para você. clube.cancionova.com. Você pode descobrir a melhor forma de ajudar a Canção Nova. E tem gente que tem um pai que pode ajudar. E que você sabe como chegar no coração do pai. Uma filha ou um filho. Isso. Algum parente. E até algum amigo. Então, você já fez a sua parte? A sua sim. Mas você não fez ainda a parte de alguém que você pode fazer. Então, vamos também fazer isso. Multiplicar agora aqui o nosso esforço para pedir àquela pessoa que a gente conhece. Isso é importante, Ronaldo. Teve um testemunho essa semana, para encerrar mesmo. A senhora dizendo, Paula, esses dois últimos meses, minha filha esteve internada na UTI. Eu gastei muito com remédios. Mas eu estou escrevendo para dizer para vocês que eu estou com vocês. Em oração. E peço desculpas por não poder participar financeiramente. E eu lancei o desafio no Sorrindo para a Vida. Agora eu quero lançar. Quem pode fazer, em nome da Mônica, a doação que ela não pôde fazer esse mês. Eu costumo lançar desafios aqui quando morre um sócio. Alguém precisa assumir o lugar dele. Quem é? Liga para mim aqui. Fala que você vai se tornar sócio agora no lugar daquele que morreu. E tem gente que liga. E olha, graças a Deus, a média é de 150 a 200 sócios por dia, 5 mil sócios por mês. A Canção Nova segue crescendo num tempo de crise que a gente sabe que todo o país está vivendo. Na nossa casa está muito difícil, né? É o pagamento da energia, é o pagamento da água, é tudo caro, é a comida cara. Mas nós vamos vendo que a gente tem disposição e sabe das prioridades. A evangelização na vida de quem é cristão, são sócios e vamos evangelizar, Ronaldo. Beijo para o seu Felipe e beijo para Paola, Pâmela e Poliana. E Poliana. Lindo, com 13 anos, está linda. Paola com 12 e Poliana com 6 aninhos. Uma mais lindinha que a outra, a mãe apaixonada, né? E um beijo que eu também sou apaixonada pelo meu marido, lindo olho azul. Eu te dei a graça dessa família santa para que o mundo também aprenda com vocês. Obrigado. Um beijo em todos aqui da Rádio Canção Nova. E olha, eu vou estar ouvindo você sempre, viu? Por favor. Mande abraço porque eu estou sempre... E quando estiver ruim, tá bom? Tá bom, mas é difícil, não vou ligar é nunca. Um beijo para você que ouve sempre o Ronaldo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto